O meu pai pegou... Minha família toda pegou Covid. E meu pai foi parar no hospital. Caraca. Sério, assim, tipo... Tô com o pulmão tomado e tal. E no dia que ele tava no hospital, tudo triste e tal. Horrível, assim. Agora ele tá bem. Não vai ter um final triste nessa história. Graças a Deus. É, mas no momento que ele tava no hospital e a gente não sabia o que ia acontecer, o Felipe Neto postou um vídeo mostrando os meus vídeos do The Sims. E me elogiando um monte, assim. Ah, o Lucas Cunha e tal. E falando mal do Bolsonaro. No mesmo vídeo. No mesmo vídeo. Porque eu fiz um vídeo... Porque tem tudo a ver. É. Porque tem tudo a ver. Não, porque eu fiz um vídeo... Porque eu fiz um vídeo da vacina. O título era Lucas Cunha X Bolsonaro. Versus Bolsonaro. Imagina. Lucas Cunha abraça Bolsonaro. É. Era uma montagem minha abraçando Bolsonaro. Imagina. Não, é The Sims. Eu fiz um vídeo do The Sims que tomava vacina. Os Sims tomando vacina e no final eles viram jacaré. E daí o Felipe Neto reagiu, acho que uns três vídeos. Ele pega um vídeo meu lá, assiste e no final ele assiste esse da vacina e termina o vídeo falando Ah, parabéns Lucas Cunha. Bolsonaro, não sei o que. É claramente uma crítica ao presidente. Parabéns. Porque ele tá nesse movimento de... Enfim, não tô nem elogiando, nem criticando o Felipe Neto. Foi isso que aconteceu. Ele fez isso. E eu mandei pro meu pai que tava no hospital. E eu nunca na minha vida imaginei que meu pai não gosta do Felipe Neto. Mas ele disse que chorou, ficou emocionado, feliz, porque o Felipe Neto elogiou. E daí o meu pai aparece no vídeo. E o Felipe falou alguma coisa do... Ah, esse pai, não sei o que. Achou legal que o meu pai participava e tal. E bizarro. Situações bizarras da vida, né? Meu pai no hospital. Seu pai... O Felipe Neto falou... Seu pai no hospital é feliz por causa do Felipe Neto. E meu pai feliz por causa do Felipe Neto. Ele ficou feliz porque o cara que ele não gostava, gostava do seu trabalho. Gostava do seu trabalho. É, exato. Aí, ó... Eu tenho razão, meu filho é muito... A mulher dele odeia o Felipe Neto e não deixava a filha assistir o Felipe Neto e agora deixa porque ele falou bem... Eu deixo, mas só esse vídeo aqui. Só esse vídeo. Até o minuto tal que depois acabou. Aí fica num loop eterno. Mas é muito bizarro isso, que realmente eu acho... Tem uma porcentagem que o Felipe Neto ajudou na recuperação do meu pai porque fez ele dar uma risada, fez ele ficar feliz ali. E ele ficou bem. Em dois, três dias ele se foi se recuperando. Mas bizarro, né? A situação... E assim, até... Se fosse em outro momento, daria pra você surfar, parar, aproveitar. Eu tava muito mal e meio que... Até pra mim, tipo, eu consegui curtir. Eu postei lá, compartilhei. Mas zero ânimo, assim. Tipo, foi na hora que eu... Que é, me fez ficar menos triste. Eu não cheguei nem a ficar feliz com o que tava acontecendo, mas tipo, que loucura. O que a internet faz, né? A internet é loucura. A internet junta as pessoas de um jeito... Agora a gente vai fazer um corte. Felipe Neto é a vacina. Felipe Neto salvou meu pai. O corte é... Felipe Neto curou meu pai da Covid. É isso. E eu compartilho daí. Boa. Meu pai vai ficar feliz com esse corte. Excelente seria se o Felipe Neto também compartilhasse. Seria? Seria excelente. Já pensou? Não, eu... É. Eu gostaria de... De falar pro Felipe, que eu sei que tá assistindo isso. Obrigado. Você salva o meu pai. Salve, salve, Felipe. Boa, Felipe. Valeu, Fê. Boa, Felipe. Esse cara já é... É brother, né? Uma intimidade. Valeu, Fê. Esperamos você aqui. Tá convidado também. Senão a gente vai fazer no The Sims. Não, 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 não.